Oatabaque A boba tabaca, ela vem por cima do peru A tachachóta, a tachachóta en... Hourala vem aqui pro baile, vem vim com toda carada Ela é em peru a bunda, querendo um a peruca O titique tá'tutando ela tá toda carada Ela em piru a bunda, virando a pirocada Toma, 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 toma só safado Toma, 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 toma só safado Toma, 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 toma só safado Zica de qual, zica, zica de qual Zica de qual, zica, zica de qual Zica de qual, zica, 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 zica Fica na frente, irmão! Derra a minha força A nossa música Ae, 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 ae. Ao som do Atabaque ela vem por cima do piú Encaixa, sobe, caça, chota, encaixa o cu Quando ela vem aqui pro baile, eu fico toda carada Ela empilou a bunda, querendo uma pirucada O titio que tá tocando, ela tá toda carada Ela empilou a bunda, querendo uma pirucada Toma, 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 toma só safado Toma, 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 só safado Toma, 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 já safado май, vai, 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 faca, tá Vem, 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 vem EdI Zica, zica de vois, zica de vois, zica de vois Zica, zica de escolah, zica de никoah Joga po' ala, joga po' ala Joga po' ala, joga po' ala É bom, é bom, é bom, é bom Eu vou ficar na plancha, eu tenho a pior que você sabe É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom